Olá gente, 4h55 agora, meu marido tá roncando, então eu vou terminar hoje o real que eu comecei ontem. O que que acontece? O vídeo foi pela metade, porque ficou faltando a resenha do meu marido. Foi, ficou faltando a resenha dele e ele mostra a recomenda que ele tá fazendo. Então quando ele acordar, que ele vem entrar pro ateliê e trabalhar, eu vou pedir ele pra fazer isso, pra colocar aqui nesse vídeo, tá? Peço desculpa a vocês. Eu tô já no final desse barbante aqui, aí eu peguei outro que também é sobra, uma sobra maior, mas é sobra. Eu já finalizei 5 cones. Eu já tenho 5 cones finalizados, graças a Deus. Aí eu vou aproveitar, vou pro sexto agora, né? Vou aproveitar, vou fazer minhas meditações. Enquanto eu faço minhas meditações, eu vou terminar esse jurel, tá? Não tô muito disposta pra correr hoje, mas daqui pra 6 horas a gente vê como é que vai estar, né? Porque a gente não tem que estar disposta, tem que estar disciplinada, não é isso? Então vamos lá. Depois disso, eu tenho que fazer, eu já anotei no meu planner, resolver voltar a anotar as coisas no meu planner, porque eu não quero ficar atrasando. Então tem as bases do pink, na verdade, que a base é branca, o quadradinho da caixa copulada, que é encomenda, e eu tenho que fazer o quadradinho pra 3 peças de jogo de banheiro vermelho, porque eu não tenho nessa coleção aqui, não tem. E terminar esse jurel que eu tô fazendo agora, vamos finalizar. Então vamos começar pelo fim, vamos começar por ele. Até a volta. Bom, gente, reagravando aqui a resenha, porque ontem, no final do expediente, minha esposa gravou tudo menos a minha parte, além de me escravizar, que é me sabotar. Enfim, terminei os dois tapetinhos. Eu medi ontem. Aí, um deu 67 centímetros, e o outro deu 66 por 49, tá? Então, um ficou um pouquinho maior, porque o menor eu usei, teve uma carreira que eu usei a agulha 3,5. Aí ele fez uma diferençazinha no tamanho. Mas tá bom o tamanho, né? Já tá todo com pérolas. E arrematado. Tá todo pronto pra venda. Só a dona chegar e levar. A Radia tem dona, né? Ela ia comprar na semana seguinte, só que na semana seguinte já não tinha mais. Então, resolvemos fazer ele de novo. E o peso dele... Eu não lembro, você lembra? 723, né? Eu não vou nem pesar, gente. Vocês acreditam, né? O peso dele foi 723 gramas. Então, eu terminei o... O bico ontem, que só faltava uma carreira de bico de um tapete, né? E aí, arrematei tudo, botei as pérolas. E depois comecei a encomenda, que eu tenho a... Que eu dei só uma semana pra fazer, que é esse tapete meia lua. Isso aqui eu já tive que desmanchar três vezes. E fazer, recomeçar em outra linha pra fazer umas adaptações pra ver se dava certo. E deu. Então, em breve, provavelmente teremos aqui uma videoaula de um tapete meia lua pra ficar. Deixa eu machar de novo pra vocês. Ó, retinho. Também, né? Com 70 anos de crochê, eu tinha que saber fazer. Mas, enfim, essa foi a minha introdução de hoje, de ontem. E agora vamos começar o dia de hoje. Esse dia de hoje é o quê? É dar continuidade? É esse tapete, espero terminar ele hoje. Será? Acho que não. Mas, enfim, né? A gente tenta. E... Deixa aí a posta que eu vou usar pra mostrar. A dona do canal está ali, escondendo os seis, né? Já perguntaram até em live se ele usa sutiã, não sei o que que ia pintar. Tem a ver? Olha, realmente, ser youtuber não é pra qualquer um, não, viu? Porque aí é paciência. Sim, amor. Dá pra ver aqui embaixo? Não, eu estava mostrando você. Não, eu quero que eu mostre a peça. Vamos lá mostrar a peça. Porque esse tapete... Olha, mostrando as perninhas, hein? Para, amor. Vamos lá. Olha aquilo. Então, gente, eu fiz mais um Jiu Real. Cadê a coisa? Trena. Agora treina a fitanática. Treina aí. A construção. Aí ele ficou com... 70. Esse eu fiz exatamente como o Juzinho ensina. Pra poder, né? Por 45. O outro eu fiz ainda com algumas bases do meu. Mas esse não. Esse eu fiz exatamente como o Juzinho ensina. E realmente, assim, como ela ensina, dá pra fazer um tamanho bem bom. 295 gramas. Agora, eu estou fazendo o... As flores pra um... Uma caixa acoplada. Vai ser... A caixa acoplada vai ser fechada toda. Entendeu? Que a cliente quer que feche toda ela. Então, vai ser... Eu vou fazer esse. Depois, eu vou colocar a base branca aqui. Nesse jogo... Aí, deixa eu... Isso aqui é do meu marido. Nesse jogo de... Vai ser um jogo de cozinha. Banheiro. E aí, eu vou colocar a base branca aqui. Esse daqui também vai ser branco, né? É. Não sei, amor. Mas ainda estou pensando. Qualquer coisa, hein? João Andor, de fazer o... Que eu estou fazendo, a encomenda. Eu poderia pegar ele já. Então, a gente vai vendo aqui. Tá? Então, é basicamente isso. E mexer um pouco nas... Nas bases que eu tenho ali. Depois, no final do expediente. Como eu fiz o Júri Real. Entende-se? Então, é isso. Até mais tarde. Vi-se. Gente, eu já estou trabalhando com rodízio. Já dei uma dentada boa. Aqui. Já falta bastante. Falta 20 centímetros ainda. Nela. Ou seja. Ela está... Com cada aqui de baixo. Com 14. Já falta 20. Eu vou usar o barbante criativo. Fio 8. E aqui é um fio 8. Fio 8 de verdade. Mas eu vou usar o fio 8 da criativa. Porque eu não quero abrir meu cia-teixo. E nem quero abrir o meu bandeirante. Vou dar uma testada ninho. Tá bom? Vou testar o vermelho. Ele é um fio 8 de verdade. Ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. Então, eu vou tirar um pedaço para... Projetar um pouco e... Colocar de molho. E vou agora trabalhar com ele. E acho que vou trabalhar com a agulha 4. Vou ver como é que eu faço aqui. Tá? Já fiz... Já fiz a base desse. Tive que desmanchar umas 3 vezes. Ainda não está do que eu quero. Mas está melhor. A simetria aqui. Por isso que eu me atrasei. Acabei não fazendo dos outros. Tá? Então, vamos correr. Para terminar. Que eu tenho mais 2 horas trabalhando agora. Nesse... Nessa caixa acoplada. E para voltar. Mais 2 horas. Pro... Para as bases. Tá. Bora. Até mais. Gente, eu não finalizei o vídeo ontem. Sabe que hora são? 4 e 15. E agora eu estou batendo ponto esse horário. Mas eu acordei mais cedo. Acordei era 3 e 10. Custilei um pouquinho. E agora eu vim para cá. Ó. Estou quase terminando. Tenho que ir lá medir. Aí eu vim para cá. Dei umas erradas boas nessa. E falta fazer essa daqui. O do marido eu vou deixar para o próximo vídeo. Para vocês poderem ver. Que é para colocar no chão e tudo. Ali... Aqui, ó. Eu estava fazendo um tapete. É... Desse tapetinho econômico. Só que... Deixa eu virar a câmera. Só que... O que é que está acontecendo? Está me deixando ansiosa. E... Eu estou com uma calação. Então, eu já estou com pronta entrega para fazer. Se fosse antes que eu só estava com encomenda, tudo bem. Mas a cliente de Vitória, que desistiu da pronta entrega, ela desistiu de uma quantidade... Da emprontana, das encomendas. Ela desistiu de uma quantidade considerável. Então, o que eu vou fazer? Guardar os meus barbantes abertos. Guardar essas bases. E vou focar na coleção. Se depois da coleção sobrar tempo, eu volto para esses tapetes. O Jorreal é a certeza de que eu vou fazer. Porque é meu somariz. Mas o restante, pessoal, eu volto se der um tempo. Tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham me acompanhado até aqui. Um super beijo. Fui.